Música Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, com a hora da revisão que é especial para você que curte carros de competições, carros preparados, arrancadas, é o Sérgio da Sérgio Performance e vai explicar tudo como funciona a preparação de cabeçotes, confira. Música Olá pessoal, 100% Notor dando sequência à matéria aqui no Sérgio Performance, vamos mostrar para vocês como se faz uma preparação de cabeçote, de carro de competição ou mesmo carro de rua, para ver quanto você ganha na preparação do mesmo. Aqui é a escala de pressão e nesse cabeçote eu estou usando, são padrões para teste da máquina de teste, eu estou usando uma escala próxima de 12 polegadas de coluna d'água para fazer leitura de fluxo. Então, aqui na tela digital eu tenho quanto está passando de CFN agora nesse motor com essa pressão. Então, eu vou abrir a válvula de admissão e o que eu faço? Porque durante o desenvolvimento do cabeçote, para eu saber se eu tive ganho ou não, eu tenho que abrir a válvula sempre nos mesmos níveis em que eu abri o original. Quer dizer, eu meço o motor original, eu ponho ele estável em seis escalas do mínimo ao máximo que a válvula abre. E quando eu preparo o cabeçote, eu meço novamente nessas mesmas escalas, que é para eu não fazer uma comparação errada, eu tenho que saber exatamente o quanto eu ganhei de fluxo e se o motor vai dar resultado de potência. Então, eu uso um relógio comparador para ter precisão e abre a válvula e mede quanto passa de fluxo de ar em cada ponto. E toda a preparação que eu faço, toda a modificação que eu faço no motor, no meu cabeçote, a gente mede novamente no mesmo nível, na mesma abertura de válvula, para saber se teve ganho ou não. E eu posiciono ele em várias partes, na parede, no centro, em todos os lados do duto de admissão, e eu consigo ler a velocidade em pontos específicos. Por quê? A ideia é que eu tenha um fluxo de ar linear, que passe o ar como se fossem canudinhos, reto e faz a curva e entra no cilindro. Mas isso não acontece. No desenho normal, essa entrada de ar, por causa das diferenças de diâmetro que tem no duto, ele fica turbulento. Então, com esse tubo bitô, eu meço a velocidade que eu tenho em vários pontos e eu comparo as velocidades no duto para encontrar os pontos de turbulência. E a usinagem no cabeçote é feita seguindo essa variação de velocidade para eu deixar a velocidade mais estável possível. Por isso que a gente fala que nem sempre o fluxo que dá potência é a maior abertura do buraco, da admissão. E sim o caminho que o ar faz para chegar no cabeçote, no pistão. Então, a gente vai alterando algumas partes do duto e vai medindo para ver o tipo de ganho que deu. Essa é uma ferramenta que faz parte da bancada, que auxilia no desenvolvimento de fluxo de cabeçote. Depois de usinado com aquela ferramenta, eu uso a lixa do duto para fazer a usinagem do cabeçote. Então, a gente usina e mede na bancada. Usina, mede na bancada. Vai medindo, vai achando o recurso para poder fazer a preparação. Isso aqui, essa linha azul clarinha, faz parte do banco de dados da máquina, que é aqui como o índice está indicando na legenda P, que é o padrão. Essa linha azul clara é a minha referência para eu saber o quanto eu posso ganhar num cabeçote. Ela é uma linha teórica, faz parte do banco de dados de estudo do fornecedor da bancada. E eu uso como referência da seguinte forma. Quando eu meço um cabeçote qualquer e o valor que ele tem de fluxo está muito próximo do máximo, que seria o padrão, eu evito de preparar porque possivelmente eu vou estragar. Nesse caso aqui, que é um cabeçote Opala, sem cilírios, essa linha azul escura é o cabeçote como ele estava originalmente. Ele foi medido antes de preparar. Essa linha verde, que é a legendinha quadrada, é a que é depois de preparado. Então, vendo esse gráfico, a gente pode entender a seguinte coisa. Essa máquina me dá vários valores depois de feito o estudo. Então, inicialmente, essa é uma informação só para referência, bem importante, que está aqui no cursor. A medida original me dava uma previsão de potência de 39,56 cavalos por cilíndro, neste motor, com o cabeçote que tinha o original. Depois de preparado, ele está me dando uma previsão de 39,91. uma diferença de controle. Não, não é essa a leitura. Eu peguei o cilíndro errado. É cilíndro 1, 2, 4. Aqui ela está me dando uma previsão de 45,44 cavalos por cilíndro. E na leitura original, ela me dava uma previsão de 39,56. Então, eu tive um ganho aproximado de 6 cavalos por cilíndro. No motor Opala 6 cilíndro, são 36 cavalos a mais. Aí, eu tenho uma alteração efetuada no mesmo cabeçote, em que eu mudei, inclusive, o tamanho da válvula. Nesse caso, aquela previsão que você via original de 39,56 cavalos por cilíndro, esse motor foi para 55,57. O aumento de fluxo conseguido fez ele pular de 39 para 55 cavalos, aproximadamente. Então, dá 16 cavalos a mais por cilíndro. Essa leitura é feita individualmente no síndrome do motor. Então, com isso, você pode ver o tipo de ganho que tem de fluxo. Eu vou tentar fazer um gráfico comparativo entre o que seria o padrão, o cabeçote original e o cabeçote preparado agora. Então, eu tenho aqui numa tela todos os valores que estão na tela do leitor digital da bancada. Essa bancada é digitalizada porque a preparação de fluxo no cabeçote dá muito trabalho. Porque todos os cálculos necessários durante a leitura de fluxo ele faz automaticamente. Então, é muito mais rápido. Um cabeçote que eu fazia uma leitura em dois minutos de um duto e levava meia hora fazendo conta, agora eu levo esses mesmos dois minutos e a conta está pronta. Então, qualquer alteração que eu faça é imediato, eu consigo saber se deu resultado ou não. Então, o princípio é o seguinte. A gente pega um cabeçote original, mede para saber o quanto passa nele. Existe uma leitura padrão que quase todo preparador, isso é mais usado com preparação de motores. Uma referência padrão que é em pés cúbicos por minuto ou CFM que é a medida em inglês. A gente mede um cabeçote original, a porcentagem de evasão que ele tem, qual é a previsão de cavalo que ele daria por cilindro e a gente examina o gráfico para ver se eu tenho uma margem para ganhar bastante caso eu faça uma preparação. Uma referência boa para se pensar é o seguinte. Os motores mais antigos ou que tem projetos antigos como o caso desse aqui que é um Opala 6 cilindros, isso é um projeto de motor que nasceu nos anos 40, acho que anos 50, por aí. E ele evoluiu pouco. Quando nasce uma família de motor numa fábrica, eles às vezes fazem algumas alterações durante a vida desse motor, mas não alteram o projeto de forma muito gritante, não altera muita coisa. E esses cabeçotes antigos tinham pouco desenvolvimento, que não é o começo da invenção do automóvel, mas é o começo do desenvolvimento do automóvel. E você hoje, com os recursos que a gente tem, a gente percebe que dá para ganhar muita potência num motor esse mais antigo. Nos motores modernos, nas novas famílias de motores que existem hoje, as fábricas estão estudando muito mais os motores, porque eles têm que diminuir peso, diminuir consumo, diminuir emissões, eles têm muitas metas que eles têm que cumprir. Então, as fábricas aumentaram em muito o desenvolvimento. Então, como regra básica, os motores muito modernos, quando a gente põe na bancada para medir, ele tem uma capacidade de ganhar potência pela preparação do cabeçote menor do que a dos antigos, porque ele já está muito desenvolvido. Os cabeçotes dos carros modernos estão em desenvolvimento muito bom da fábrica. A gente, como preparador, sempre acha algum caminho para ganhar alguma coisa. mas, como referência, os motores antigos sempre ganham mais potência do que os modernos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do Opala 6 cilindros, a gente mostrou o aumento de cavalo que ele pode ter na ordem de 16 cavalos a mais por cilindro. No motor 6 cilindros, são quase 100 cavalos a mais, só de modificação no cabeçote. Então, a gente tem um duto de entrada de ar que tem testes diferentes que estão sendo feitos nesse cabeçote. Tem um duto que está completamente aberto e tem um duto que pode achar estranho, mas tem uma peça insertada dentro do duto que você fala... Inicialmente, quem olha isso aqui fala, olha, acho que estragou, né? Porque ele pira o buraco que vai passar o ar. Mas não é verdade. Nesse caso, eu preciso gerar uma aceleração da entrada de ar e essa peça acaba me dando um resultado interessante. Então, não é todo o cabeçote que eu tenho que insertar material dentro dele. A maior parte deles a gente tem que abrir o diâmetro. Mas não é simplesmente colocar uma ferramenta lá e abrir todo o buraco. A gente muda o caminho que o ar faz desde a entrada do cabeçote até chegar na câmara de explosão ou no cilindro onde ele vai misturar com combustível e queimar. Essa é a ideia. É aumentar a quantidade de ar que chega no motor. Terminando as dicas do Sérgio na preparação desse cabeçote, vocês viram quanto você teve de rendimento e ganho de torque num cabeçote desse. É com você, Thaís.